Oi Aquarianos, vamos lá pra leitura semanal de vocês, é pra quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Aquário Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal, tá? Vamos começando logo, tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo Aquário, tá sendo lançado outro vídeo pra vocês hoje também, que é leitura bônus pro mês de junho, tá bom? Então quando acabar isso aqui, você vai lá na primeira página pra ver o outro vídeo, são dois hoje Bom, já falei né, que tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo Pode ser que não seja pra você, porque nem toda leitura ressoa e tá tudo bem, tá? Só com todo mundo, tá? Veja sempre os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, Vênus, Júpiter e meio do céu Não fica só no seu signo solar, Aquário, veja os outros também se possível, tá? Pra saber esses signos, você tem que fazer o mapa astral Em todo vídeo eu deixo na descrição o link pra vocês fazerem o mapa astral Principalmente lua, ascendente e meio do céu, tá? Que são muito fortes no mapa Daqui a pouco tem live, provavelmente, uma hora da tarde, daqui a pouquinho Live pra leitura de pessoas por 20 ou 24 reais Se quiser fazer uma leitura comigo, aparece aí na live, gente Eu sempre confirmo na aba de comunidade Vamos começar com o Lenormand O Trevo invertido Eu vou considerar tudo invertido, gente, até o oráculo de conselho Nossa, fez uma força Carta da criança Meu Deus, eu vou pegar Eu senti uma força vir na minha mão essa carta aqui Eu vou botar de volta a cruz, mas botaram na minha mão agora Eles fazem isso, gente, aqui Ao vivo Ai, se quiser jogar, joga Porque, sei lá, acho que a pessoa quer ver caindo, né? Tem um rapaz aqui, pode ser uma mulher, tá? Vou considerar que é rapaz a leitura inteira Carta do jardim Eita, caminho está invertido aqui Nada por acaso Carta dos caminhos invertido Eu não sei aqui, Aquário Vamos considerar que você, essa pessoa aqui, esse rapaz aqui Pode ser uma mulher, tá? Eu não sei se você está querendo Não sei se você, essa criança aqui, pode ser uma pessoa inocente também Não necessariamente uma criança Eu estou sentindo que você está querendo Tem um encontro aqui Tem um encontro, uma viagem Tem um caixa de viagem aqui também Eu estou sentindo aqui, Aquário Que você quer fazer alguma viagem, algum deslocamento Algum encontro com alguém, com um grupo Para poder tomar uma decisão De fato, aqui Essa carta é invertida Para mim faz uma decisão tomada Então, por exemplo Eu vou viajar Eu tenho uma proposta para trabalhar em outro país Eu vou em uma entrevista em outro estado Para ver se eu vou passar nessa proposta Vou viajar até lá, até o encontro aqui Eu estou casado com uma pessoa Mas eu amo outra Isso acontece direto, gente Fazer o quê? Eu vou me encontrar com essa pessoa Que está distante de mim Em outro lugar Para saber se essa pessoa quer ficar comigo de fato Para eu terminar de fato Meu casamento de uma vez por todas É um encontro Que vai fazer você tomar uma decisão Muito importante Só que tem uma pessoa perto de você aqui Que não quer deixar você aí, não Está um pouco parecida, Aquário Com a leitura Eu acho que é de peixes Ou de escorpião Acho que é de peixe Ou escorpião Ou os dois Está muito parecido É uma tipo assim Ah, Capricórnio também Capricórnio fala muito de encontro Tem uma cor de encontro aqui Um encontro que vai mudar a tua vida Muito parecido com a leitura de Capricórnio também Essa criança pode ser uma pessoa que Inocente Eu não sei Vamos decorar Vamos ver com So The sign of the time Isso quer dizer Sentir com essa criança Alguém querendo te laçar aqui Está vendo? Atrás de você Só que você não vai voltar Atrás não Você está de costas com essa pessoa Que pode ser uma pessoa adulta mesmo Ah, mas Tem uma inocência aqui Eu não sei Você está muito focado nesse encontro aí Cristal É Conquista Algum de vocês é coisa de trabalho Uma proposta aí Não sei Inguiang Equilíbrio Estou sentindo uma coisa aqui De Estou sentindo Você está esperando o melhor momento Para fazer essa viagem Tem uma cor de viagem aqui Gente Aqui é um deslocamento Não vou falar que é uma viagem Mas pode ser um deslocamento Por exemplo Estou aqui em Niterói Aqui é aqui do Rio Por exemplo Quem sabe Quero ir para Barra Entendeu Barra não é um lugar muito perto não É no Rio Mas não é perto Até para quem mora no centro do Rio É longe Imagina Então você tem que ter um deslocamento aqui Tem que Não é Dá para ir Voar daqui a pouco Não dá Tem que programar Mas vou considerar Que tem uma viagem aqui Tá Vou tirar o Soul Coat A gente vai para o Tarô Energia Cura energética E vitalidade imensa Flui através De você Sem esforço Como se fosse assim Tem uma alegria aqui Tem uma energia Eu quero fazer essa viagem Deslocamento Despertando Eu estou alegremente despertando E cuidadoso Uma coisa assim Estão prontos para qualquer coisa Qualquer coisa Mas vamos sem entender Se aquela situação É para você O carro fala de viagem Também fala de progresso É muito forte O encontro Para mudar a tua vida Seja ele qual for Onde vocês vão se mudar De país Querem se mudar De país Dá uma proposta Para ir longe Tem uma empolgação Da tua parte O louco É uma nova jornada É começar do zero Aqui tem uma mudança De vida Drástica Onde vocês É um estudo Passar algum concurso Para lá para fora Temperança Fala de paciência Sentindo que você está esperando O melhor momento Para fazer esse viagem Esse encontro Você tem que se encontrar Com alguém aqui Ou um grupo Porque de repente Se for marcado Torre é uma É uma É uma intervenção divina Torre fala de Vai ser repentino Você vai receber uma comunicação É a estrela Depois você vai entender Essa torre aqui Ó Nove de copos Faz de comemoração Alegria É uma coisa Você quer muito aqui O aquário Eu estou achando Porque essa carta aqui Fala de pequenos obstáculos Ela é invertida Como se O maior obstáculo Não tem mais nenhum impedimento Aqui não Você vai Não vai voltar Mais atrás não Alguém aqui Que não está muito contente Com isso que eu estou sentindo Mas você não vai voltar Mais atrás não Serra de pau De pular Serra de pau De vitória De reconhecimento De sucesso Algum dia eu vou fazer A cor de casamento Eu estou com uma pessoa E quero Estar claramente Afastada da pessoa Vou até essa pessoa Para saber Se você quer ficar comigo E vou largar A pessoa que eu estou Vai largar mesmo Ah, Rafaela De novo Você fica incentivando Pessoas largarem o casamento Para ficar Se você está no casamento Que você não ama a pessoa Que você está sem amar a outra Não é um casamento mais É uma fachada Aquário Casamento só no papel Isso para mim não quer dizer nada Ah, mas a gente fica amiga Então no casamento Não é para ser amigo não Eu penso assim Eu vou ser amigo Pode ser amigo Cada uma para casa Vamos lá Temperança O amor As pessoas Duas pessoas tem que se amar Não é tudo Mas é o mínimo Já coisei Ah, deixa eu falar Temperança E o erofante Fala de casamento Fala de comprometimento Fala de contratos Página de ouro Fala de uma ideia Para botar para frente Algum de vocês querem fechar Um projeto com alguém Vocês vão viajar Marcar um encontro Para formar um projeto Com alguém Com um grupo Sim, quando eu falo de perda financeira Também fala de tristeza Fala mais Rei de paus Com o rei de espadas Aqui você vai conversar Com alguém Aqui Eu não sei É uma conversa aqui Pode ser dois homens Duas mulheres Uma mulher é um homem É uma mulher, tá? Vou falar que são dois homens Para facilitar Rainha de copas Tem mais gente envolvida aqui Tem, ó Mais gente envolvida Três de ouro Dez de espada Oito de ouro Com oito de copas Algum de vocês Vão trocar de emprego Vão sair de um emprego Que você não gosta Não gosto Não gosto Não gosto desse projeto Não gosto desse emprego Algum de vocês Vão simplesmente se mudar De repente é um trabalho De home office Então eu posso trabalhar De qualquer lugar do mundo Mas eu vou mudar de casa Tá? Mas a maioria de vocês É um Se for trabalho Você vai sair de um trabalho Para outro Oito de ouro Forcado Forcado fala de sacrifício Se for casamento também Você estava numa situação Que você não era feliz Estava no trabalho Que eu não era feliz No casamento Que eu não era feliz Essa carta foi de sacrifício Uma prisão Mais um aqui Nove de copas Alegria Estou sentindo uma empolgação Outra parte Fala aí nos comentários Para mim Quero saber Os amantes falam De escolhas De coração Se for romance Eu vou ficar com a pessoa Que eu amo agora Agora eu vou ficar assim Se for trabalho Agora eu vou fazer Esse projeto Que eu tanto quis Ah, o intercâmbio Agora eu vou Para aquele país Que eu sempre quis O de vocês É o de se mudar Para outro país Torre Mas tem algo de encontro Se você vai encontrar Um entrevistador Tem que se deslocar Que de uma certa forma Algum de vocês é longe Carro Com três de copas Aqui tem uma comemoração Vai ter uma comemoração aqui Então aqui Aquário é muito forte Você conseguir o que você quer Torre com três de copas Aqui a casa vai cair As coisas vão andar Com o carro Essa carta fala também De reconciliação Três de copas Dois O que mais? Inverteu Cinco de paus invertido Com arranha de paus Outra pessoa Aqui pode simbolizar Se for questão de trabalho Que você vai ganhar Uma concorrência aí Algum de vocês Nem tem um deslocamento não É simplesmente um encontro Com o chefe da empresa Você vai vencer a concorrência Aqui ó Cinco de paus invertido Se for coisa de casamento Você não aguenta mais brigar Com a pessoa que você tá Tô falando que não tem Uma coisa saudável aqui Você vai casar de briga também Não tem uma coisa saudável aqui A gente pode fazer vitória Gente Saiu sozinho Nove de ouro A cada independência Do solteiro Três de paus É hora de agir Seis de espada Mudança de casa Mudança de local de trabalho Viagem Os três juntos Três de paus É hora de agir Aqui vem dizer também O aquário Que você Tentou algumas vezes E não conseguiu Mas não foi por nada não O autor fala de De intervenção divina Mas você vai conseguir Ir nesse encontro Mais um aqui Cavaleiro de copa Com dez de ouro Aqui gente Se for coisa de trabalho Aqui vai ser oferecida Uma coisa que você ama E que vai te trazer Muita prosperidade financeira Com dez de ouro Se for coisa de namoro Casamento É um namoro Que vai virar casamento No futuro Dez de ouro Faz de casamento Se for coisa de romance Aqui Cavaleiro de copa Também fala de Pedir de namoro Amante Algum de vocês É romance Tá A estrela Pra finalizar o tarô Rainha de copa invertida Mas tem muita gente Aqui Ó Três de ouro De novo Aí pode ser Energia da pessoa Tem uma pessoa aqui Que não tá gostando Rainha de copa invertida É uma pessoa descontrolada Emocionalmente Essa casa Faz de paciência Temperança Tem estrela Aqui Tá Gente As de espada Cinco de copas E as de ouro Eu tô sentindo Que essa pessoa Que tá descontente Com isso É uma pessoa Que não Vai ver Que você não vai Voltar atrás Não Já era Aqui pode ser Até com de família Você quer se mudar Pra outro país Sua mãe não quer Teu pai não quer Só que você Não vai voltar atrás Não É cinco de copas Sentindo a energia Dessa pessoa Que não quer Uma lamentação Ela encarando a verdade Com a de espada Mais uma Mais uma Mais uma aqui Três de espada Quatro de paus Cavaleiros Cavaleiros Se for um casamento Era um casamento Que era um casamento Estável Mas não era feliz Com o três de espada Se você é uma mãe Que não quer Deixar teu filho Ou tua filha Viajava Pra esse emprego Sei lá o que for Tem que voar Tô filho A de espada É carta da internet Mas uma carta Também fala De comunicação É uma carta Também fala De currículo Mandar currículo Pra internet É uma comunicação Que você vai receber Enfim Vou tirar aqui O Oráculo dos animais Chita Número seis Seja claro Em sua intenção Mantenha o foco E mova-se rapidamente Para atingir Seu objetivo Aqui é uma O universo te dando força O número é esse aqui Um Garça azul Defenda o que Defenda o que você acredita E faça o que parece certo No local De qualquer julgamento Ou desaprovação Dos outros Entendeu? É Daqui você se importando Com você Aqui Ô Aquália Tô curiosa Saber o que que tá acontecendo O que que você quer fazer Que encontre isso Algum de vocês É assim romance Pode ser até uma pessoa Tentando ir até você Para te oferecer Um namoro E vai terminar Um casamento Aqui que não tem volta Não Não vai voltar Mais atrás Não Pode ser Pode Ou você Essa pessoa aqui Né Aquário Aí A mãe Dessa pessoa A esposa Marido Pai A pessoa Vai embora Já era Tá bom? Então deixa nos comentários A situação de vocês Veja a tua leitura Dia 4 de hoje E daqui a pouco Tem live Tá? De repente pode sair Essa situação Caso você Faça uma leitura Comigo Na live Tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau